Essas doses que chegaram, a gente já vai pra cima, baixando a faixa etária ou não? A gente continua na mesma? Silvia, nós recebemos nessa remessa doses para completar segundas doses de quem tomou a primeira e também doses para iniciar novos grupos. Só que essa quantidade de D1, que a gente chama, que é a primeira dose, vem em um quantitativo menor, cerca de 50 mil doses que serão distribuídas aos municípios. Para que eles venham a vacinar os grupos de idosos que ainda faltam, trabalhadores da saúde e também das forças de segurança. E, Flúvia, dá para a gente precisar mais ou menos de uma faixa etária, por exemplo? Silvia, não dá porque a gente tem municípios em situações diferentes. Eu tenho municípios que já chegaram a faixa etária de 65, municípios que já chegaram a 63 anos, outros que ainda estão em 67. Então, depende do município. Mas recebendo as doses, a orientação é avançar com o número de doses que ele receber, o máximo que puder nas faixas etárias. Flúvia, eu vou tratar essa próxima pergunta até como um tipo de denúncia. Eu acho que o jornalismo, hoje em dia, além de assistencialista para ajudar a população que está carente, sofrendo, a gente tem também ser um denunciante aos órgãos competentes. E vocês são aí o órgão competente, fazem parte do órgão competente. Há uma informação que foi até dita já para a imprensa, que estariam vindo doses aí de vacina com a quantidade menor nos frascos. Eu queria que você me confirmasse isso, por que que isso estaria acontecendo e quais são as providências que os senhores estão tomando. Bom, você vê, a gente sabe que existe uma margem de segurança no enfrascamento das vacinas. E toda vez que a gente tem uma quantidade de doses, ou a mais, ou a menos, nesses frascos do que aquilo que é dito, que no caso são 10 doses que deveriam vir, a gente relata a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a gente tem recebido de vários municípios e temos conversado com outros estados que também têm verificado a mesma situação. Frascos que deveriam vir 10 doses, vindo 8, 8,5, às vezes até 7 doses. E toda vez que isso acontece, nós temos orientado aos municípios para notificarem a vigilância sanitária para que as providências sejam tomadas. Porque, em uma nova remessa, essas doses devem ser compensadas. Então, todo caso como esse deve ser notificado. No começo da vacinação, Silvio, lá em janeiro, fevereiro, nós tivemos uma situação inversa. Alguns frascos da vacina Oxford-AstraZeneca vinham com 12 doses, ao invés de virem apenas 10 doses. E agora a gente está numa situação que é ruim, que ao invés de vir 10, está vindo 8 ou 7 doses. O Flúvio, mas quando vocês fazem a notificação, me perdoa, é por telefone, é por e-mail, vocês têm uma resposta imediata de uma suposta explicação? Na verdade, existe um sistema de informação que se chama Notivisa, que é a notificação para a vigilância sanitária, onde a gente encaminha. E o Ministério da Saúde, ele é o responsável por entrar em contato com os laboratórios produtores para que as providências sejam tomadas. Nós ainda não recebemos o retorno do Ministério sobre o que vai ser feito nas próximas remessas devido a essa menor quantidade de doses por frasco. Agora, vem cá, na experiência que você tem, a gente também reportando aqui esses noticiários todos os dias, isso atrapalha absurdamente a vacinação no Brasil? Isso atrapalha porque, por exemplo, um frasco, se ele recebe 100 doses e cada frasco vem 3 doses a menos, ele está recebendo 30% a menos daquilo que ele deveria receber. Isso impacta, sim, na quantidade de pessoas vacinadas. E a orientação que a gente tem dado é, segunda dose, por exemplo, não pode deixar de ser feita. Quem recebeu a primeira tem que receber a segunda. Se no frasco da segunda dose vieram menos doses, ele vai utilizando o que ele tem e nós vamos repondo diante da necessidade e pedindo ao Ministério mais doses para compensar o que foi utilizado. Ô, Flúvio, eu até vou, depois o Ismael Alexandrino, secretário estadual de saúde, vai participar com a gente aqui no Balanço Geral, mas eu já vou mandar essa pergunta para você, não sei se você está apta a responder aqui ao vivo para a gente. Mas você sabe que a internet hoje é dona do mundo, né? As pessoas escrevem o que pensam, denunciam, e isso é, de um lado, muito positivo, porque a gente fica sabendo, as autoridades ficam sabendo que devem tomar determinadas atitudes. Muita gente questiona que o volume de vacinas que veio para o Estado de Goiás já era para ter imunizado muito mais gente. Existe uma suspeita de que fura fila no interior do Estado ou desvio de vacina que poderia estar acontecendo em cidades do interior, até cidades mesmo aqui da região metropolitana, isso pode estar acontecendo aqui em Goiás? Bom, em relação à fura fila, né? Essa questão, a gente sabe que houveram algumas ocorrências, não são iguais, mas Brasil afora, e medidas foram tomadas. Agora, quando a gente avalia percentual de pessoa da população vacinada, nós temos dois grandes problemas que, inclusive, conversamos com os prefeitos hoje. Uma delas é a falta do registro, ou seja, o município recebeu, aplicou, mas não registrou no sistema. E o que nós consideramos como doses aplicadas, população vacinada, é o que está registrado no sistema oficial. Esse é um ponto. O outro é, às vezes, algum município que recebeu e que ainda não utilizou essa dose, que não é a grande maioria dos municípios. O que a gente mais tem é falta de registro. E aí nós ficamos, infelizmente, com esses 6% de vacinados, sendo que se todas as doses tivessem sido registradas, nós estaríamos com mais de 10% de doses aplicadas no Estado de Goiás. Então, a questão é, principalmente, a questão do registro. A gente tem um volume de vacinas que já vieram para a gente? Quantidade? Sim. Do início para cá? Nós recebemos cerca de 1 milhão, aproximadamente 1 milhão, sem contar essas de hoje, né? Cerca de 1 milhão e 80 mil doses. Nós recebemos, no total, considerando dose 1 e dose 2.